Ayrera O couro, de O couro Aero Ai, te lhe abençoa a ti Sua serra com a nossa sessão Olho da tua irmã moriê Ai, me leve, saco a ti Só acerto para você ser o cara Ai, me leve, cariño, e ti espero, e espero, e papá Lez a gozar e ouro aro, e ouro a rai Iau, me me leve, cariño, e tô daqui Ouro ari, se achando pou a ficar Ai, me leve, saco a ti Sou a serrapo, para a luz e serra Oro, metai rumo, mori em Ai, te lhe abri, saco a ti Sua Ciela com a Lá da Lá do César Sua Ciela com a Lá da Lá do César Airo pra morir, ouro de Iti papá morir Iti, iti, iti papá Iti, 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 iti papá